E em Nova Iorque, hoje eu vou mostrar para vocês uma excelente opção para comer aqui na Times Square. É o restaurante que fica dentro do Hotel Hard Rock. Vamos lá? O restaurante que fica aqui dentro do Hard Rock chama Sessions e ele fica no andar de cima. Você pode pegar essa escada ou elevador aqui na lateral. Se você quiser vir de elevador, você pega o segundo andar. Você não precisa do cartão, não precisa ser hóspede para acessar o Sessions, nem o RT60, que é o Rooftop aqui do Hard Rock. Restaurante aberto ao público, você pode reservar ou não. E agora no inverno, eles têm aqueles iglus que eles chamam de Sound Globes. São os lugares de música. Você vai ouvir a mesma música que toca aqui no Hard Rock. Quem conhece o Hard Rock sabe que ele é uma experiência, muito mais que em um hotel. E comer aqui, por exemplo, no restaurante, também é uma experiência. Você vai ver a memorabilia que tem do Bob Dylan, Jimi Hendrix. É o Hotel da Música. Esses são os iglus que eu falei. Eles ficam do lado de fora. São os lugares fechados, climatizados e com música. E eles vão funcionar até o dia 6 de janeiro. Não sei se eles vão estender. Geralmente eles tendem, mas você tem que fazer a reserva com antecedência. Mas eles também aceitam se você não tiver a reserva. E funciona todos os dias, das 4 às 10 da noite. No Sessions, você tem essas mesas aqui dentro. E também o bar, que você pode petiscar, comer alguma coisa. E como eu falei, agora a gente tem os iglus, que eu vou mostrar melhor para vocês. Entra aqui, voz da consciência. Está 4 graus aí fora. Aqui está bem quentinho no nosso iglu. Muito legal ficar no iglu, né? Porque lá fora está 4 graus. Está muito frio. E aqui dentro está aquecido. A gente tem essa vista bem em Nova York, no meio dos prédios, nas docas. Como eu falei, se você quiser um rooftop, eles têm também. O rooftop fica aberto até mais tarde. Ele não. Esse daqui fica das 4 às 10 e até o dia 6 de janeiro. Mas o restaurante fica aberto o ano todo. Se você quiser comer no restaurante, sem problemas nenhum. Ele é bem gostoso. Eu já pedi aqui um vinhozinho para a gente começar. Não é um vinho, né? É um espumante, né? Voz da Consciência. É um espumante para a gente começar. E hoje a gente vai comer bastante. O cardápio é bem enxuto. É para você petiscar mesmo. E ficar bebendo alguma coisa no meio do seu dia. Aqui na Time Square. Sabe, quando você vai para o hotel, está descansando. Volta para cá, bebe alguma coisa, come alguma coisa. Vai depois para o segundo tempo de atrações aqui da cidade. Eu vou corrigir porque eu só sei beber cerveja e whisky. Isso daqui é uma cava. Uma cava espanhola. Voz da Consciência falou que está uma delícia. E ali o cardápio, ele tem opções espanholas. Inspirados na Espanha, né? Aqui em Nova York, nada é muito certinho. Sempre tem inspiração porque o chefe é espanhol. E tem outras opções do cardápio. E uma outra coisa, a gente veio, agora são 4h13, porque a gente quis pegar a luz do dia. Porque 4h30, agora no inverno, já escurece. Então a gente conseguiu pegar um pouquinho a luz do dia, aproveitar mais e mostrar para vocês. A gente pediu aqui umas croquetas. E esse pão, que é um pão estufado com bacon. Ele é bem interessante, né? E vem um molinho aqui. Comenta essa croqueta, vai ter um bacon aqui em cima, Voz da Consciência. Deixa eu ver. Hum! Croqueta boa, hein? Deixa eu experimentar esse pãozinho aqui, ó. Ah, parece um panetone, né? Olha isso daqui, parece um panetone. Ah, nossa, fresquinho. Faz toda a diferença, né? Esse molinho aqui, ó. Deixa eu ver o que ele é. Ah, é tipo uma manteiga. Pensei que fosse um molinho, fui mergulhar ali, é uma manteiga, ó. Vou colocar aqui. Nossa, o pãozinho tá quentinho. No inverno, né? Que delícia. O molho, deixa eu ver se é o molho ou o pão. Não é o pão que é doce, não. O pão é de queijo gruyère. E ali, que é uma manteiguinha de bacon com mel. O pão tá, assim, essa casquinha de queijo absurda. Tem várias bebidinhas que eles fizeram aqui, coquetéis, né? De holidays, que eles chamam. Que no final de ano eles chamam de holidays. Então aqui, experimentar um, vamos ver se é bom. Mas eu consigo, isso é um café. É um café alcoólico. Parece um martini. Muito parecido com um martini. Gostoso. Esse prato aqui, ele chama Balban. É um pão oriental, chamado Bal. E é como se fosse um taco, né? É o taco oriental. É que, ó, você aqui, voz da consciência, ele tem uma carninha dentro, um molho. Tem o seaweed, né? Que é aquela alga marinha. Hum! E tem outro aqui pra você, voz da consciência. Tô enchendo a barriga agora pra beber algumas coisinhas ali, ouvindo música. A gente pediu uma madeleine. Madeleine é um docinho francês. Olha como mistura tudo em Nova York, né? Coisa espanhola, francesa. E é muito bom. Eu gosto bastante isso daqui. Hum! Tá quentinho, voz da consciência. Hum! Sumenta. A gente já saiu do iglu. Estamos aqui no restaurante. Ainda tá rolando o happy hour. E também já tem um menu de jantar, se você quiser pedir algumas coisinhas. Música Aqui tá escrito que o menu de jantar fica o dia todo. E ele é bem completo. Tem saladas, tem sanduíches, tem carnes aqui de pratos principais. Porque antigamente o Hard Rock tinha um restaurante de carne muito famoso. E ele fechou. E esse restaurante meio que substituiu esse restaurante de carne. Então tem bastante opção de carne. Também tem massa. E tem opções aqui. Batata frita, coisa pra você prediscar. Música O cardápio e também os drinks não são muito baratos. Mas é o preço que você paga e a gente tá dentro do Hard Rock. Hard Rock não é um hotel muito barato. E aqui os drinks tem nome dos bairros de Nova York, ó. Upper Side, Harlem, aqui Mittal. Vários por 17 dólares. Música Eles pediu dois hambúrgueres. Esse daqui é o Grill Burger, que é um hambúrguer com duas carnes. Num pão, que é o Bagel, né? Que é o Everything Bagel, que eles chamam aqui. E esse daqui é o hambúrguer do Messi. Léo Messi é o nome. É um frango empanado, bonitão, com queijo, salada e tomate. E os dois acompanham o Batata. A música é muito boa, hein? A gente tá ouvindo aqui, ritmo de jazz. Toda terça e sábado, mas a banda muda. Essa daqui, excelente. Só falar do meu lanche. Bagel, ele tem gergelim. Muito bom esse hambúrguer, viu? No pão de bagel, pão diferente. Esse daqui é o hambúrguer do Messi. Ele veio com frango empanado, uma rúcula aqui embaixo, um tomate, num pão de hambúrguer mesmo. E ainda a Batata Chips. Você pode escolher entre Chips e a Batata Fries, né? O French Fries. Vamos ver. Olha, não sei por que chama Léo Messi, mas é gostoso. Só lembrando que esse daqui não é o Hard Rock Café. O Hard Rock Café fica na Times Square. Esse restaurante fica dentro do Hard Rock Hotel. Chama Sessions. A gente gostou muito dessa experiência aqui no Sessions. e fica dentro do Hard Rock. É uma excelente opção pra você comer, petiscar, beber alguma coisa. Aqui na Times Square o hotel é excelente. A gente já tem vídeo no canal. Quem quiser assistir, tem o vídeo aqui. É só dar uma procurada. E você pode curtir a música ao vivo, que é uma raridade em Nova York, tá? Lugar que você consegue ouvir uma boa música, comer, e sem pagar nada por isso, só pagar pela consumação, isso é meio raridade em Nova York. O Iglu que a gente explicou só vai até o dia 6 de janeiro. É uma opção legal. Quem tá vindo agora pode colocar no roteiro. Ele custa em média 250 dólares pra três pessoas consumindo e bebendo, mas aqui no restaurante não tem consumação mínima. Você pode pedir um drink, sentar ali no bar, pedir uma cerveja, comer alguma coisa e aproveitar a música. E aí, gostar de conhecer o restaurante que fica dentro do ar de hóque aqui da Times Square? Se você vier no restaurante, não esqueça de marcar a gente pra gente compartilhar sua foto no Instagram. E você não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra receber as notificações. Até a próxima dica! Tchau.